Centro Médico Coque Gleiser, Franciana, a empresa especializada em Medicina Ocupacional. Exatamente, somos uma empresa de engenharia, medicina e segurança do trabalho, que tem por objetivo ajudar as outras empresas a regularizar a sua situação mediante o Ministério do Trabalho e a Vigilância Sanitária. Temos atendimento em company, que é nosso diferencial, e atendimento em nossa própria sede, fazemos todos os exames complementares. Nosso telefone é 2296-9657 e nosso site é www.celtilaboratório.com.br Celti Laboratórios